Olá meus amigos, vamos conseguir entrar aqui hoje de manhã, não consegui fazer a live das 7.07 da manhã porque o Instagram não permitiu, não sei o que foi, não subia, não abria e não passei até um negócio aqui na minha cara pra melhorar, mas peraí que tá meio doido. Vamos lá amigos, muito boa noite, vamos entrando aqui na nossa live da madrugada tem um monte de coisa aqui afiada na ponta da língua aqui pra perguntar do professor Daniel, Vitória, Ângela, sejam bem-vindas quem conseguir colocar os coraçõezinhos aí pra mim, já ajuda a gente aqui a avisar o Instagram que outras, o Instagram avisa outras pessoas que a nossa live já está no ar o Daniel vai já entrar aqui com a gente também quem quiser enviar essa live pra alguém é só colocar ali na setinha grande doutor Cândido Neto passei lá na sua live doutor Cândido, mas ali eu sou só orelha que eu não tenho nada dali daquela live mas acho bonita a discussão de vocês aliás a discussão jurídica em qualquer área é sempre muito bonita, né ah, obrigada, beijos meu e do Edson, linda, obrigada amor estamos aqui na live da madrugada, né, eu recebi uma mensagem que eu amei que ele disse assim, Aline, esse é o horário da live da mãe brasileira, né né, complicado, né gente bom, vamos lá, coloque uns coraçõezinhos aqui pra mim que o coraçãozinho ajuda o algoritmo do Instagram que anda sabotando a gente coloque um coraçãozinho que o Instagram avisa pra galera que a gente já tá aqui, tá compartilhem essa live com a setinha que aí os amigos já vão saber a discussão aqui na área trabalhista tá extremamente acirrada doutora Alice Siqueira adentrando aqui o nosso pequeno espaço de discussão muito obrigada minha amiga Milady, minha amiga lá do Brainpower seja bem-vinda grande Alice Siqueira Alice andou muito caladinha hoje ela devia estar estudando, preparando alguma coisa pra trazer aqui pra nossa live tenho certeza, né amiga a discussão aqui tá acirradíssima eu confesso que eu passei o dia inteiro lendo, estudando ouvindo os especialistas, ouvindo meus professores os doutrinadores, mentores e existe aqui um discurso muito bonito na teoria e existe uma distância entre a prática muito grande e eu sou apaixonada pela prática, vocês sabem eu adoro, discuto as teorias mas uma coisa é a gente dar aula, escrever artigo, escrever texto responder consultas na teoria e outra coisa é a gente sentar na frente do computador escrever um parecer, assinar outra coisa é a gente pegar e orientar uma empresa pra fazer isso, pra ser aquilo apesar de não ser responsabilidade muitas vezes da consultoria a pessoa deixa eu só dizer aqui pro Daniel se ele pode entrar ele pode, ele sempre fica me perguntando pode Daniel, entra? né a consultoria trabalhista ela não tem a responsabilidade de decidir pela empresa mas nesse momento ela tem sido assim o coração das decisões opa, a Dani chegou bora lá vixi, gente, só tem estrela hoje vamos esperar o professor Bevenuti entrando grande Daniel Bevenuti saudade de você, meu eu adorei o pod, Daniel entra, foi ótimo eu ainda avisei aqui o que que tu tava me perguntando peraí, o Daniel tá perguntando se ele pode entrar eu vi, pô não vi aqui no WhatsApp não eu vi aqui no Instagram mesmo tô falando tá bom oi ai ai o Daniel tava só traçando aqui um panorama agradecendo a presença aqui na nossa live da madrugada que é o horário da live da mãe brasileira o Candinho arrebentou hoje na live dele lá a live dele foi sensacional muito parabéns Eu passo lá de curiosa, porque eu não entendo nada. Não, não tirou onda. Na verdade, eu não sei nada, porque eu disse que o Candinho eu conhecia. Já o outro era um forasteiro que gostava de fazer escândalo, mas o Candinho é fera. Tu entrou só pra dar esse comentário importante. Não, não. O comentário eu fiz só pra ele. Eu não ia fazer isso na live dele. A live dele foi excelente. É porque o cara leva ao lendo. Olha essa lixa Tirando onda, que ela ganha autógrafo. Ela tá vendo é jantar pra gente. É, mas fique aí. Fique aí, porque a Alice passou o dia inteiro calada. Quando ela passa calada, ela acorda com novas teses na cabeça dela. Entendeu? Olha, rapaz, tu tem prestígio mesmo. Marco Aurélio de Lima Chó entrou na live. Peace. Tirou onda. Ai, ai. Bora lá, amigo. Amiga, é o seguinte. Eu chamei aqui o cérebro chamado Daniel Benvenuti porque eu me vi numa pegadinha onde tinha direito constitucional ali raiz, entendeu? Então, quando eu não entendo eu procuro meus professores. O Choy tá zoando dizendo que editaram a nova MP. Tá vendo aí, né? Não, eu mandei fechar aqui. Eu mandei fechar o diário. Não vai publicar nada até a gente acabar. Porque MP ao vivo é complicado. Não, e o pessoal fica fazendo pegadinha. Eu fico aqui falando 10 horas da noite. O pessoal fica fazendo pegadinha. Saiu outra. Saiu outra. Eu digo, mano, deixa eu pelo menos terminar aqui o negócio. Entendeu? É. Tem que se dar tudo de novo. Ela sabe que ela tava calada hoje. Ela sabe. Ela sabe. Tá? Não se sabe. Ela tá calada. Ela tá arrumando alguma coisa, né? É. É. Bom, enfim. Pra não dizerem que a gente tá enrolando, Daniel. Vamos. Vamos nessa. Seguinte. A gente se pega aqui frente a mudanças estruturais na nossa CLT. Na verdade, desde 2017, né? Desde a reforma trabalhista, a gente vem pegando essas mudanças aí. Várias, ADI, da reforma trabalhista ainda aí pendentes. Houve a vitória daquela parte da gestante, da insalubridade, blá, blá, blá. Mas várias outras ficaram aí, não sei nem que fim, levaram, te confesso. Poderia até dar uma pesquisada. Aí, o que que acontece? A gente se vê o direito do trabalho no olho do furacão de novo. Não por ele ser extraordinário frente às outras áreas, mas simplesmente porque ele tá extremamente atrelado à economia, né? Produção. Empresas privadas, empregados de empresas privadas. Eu não vou nem discutir com o tipo, tem cliente meu na live aqui, vendo a tua live. Cliente meu de direito de trabalho. Pois é. Então, é o que eu digo, né? Com o direito do consumidor e o direito do trabalho, a pessoa, ela esbarra uma hora na vida dela. Pode ser que com o direito criminal, lá com o Cândido, a gente, se Deus nos proteger, a gente não esbarre. Mas com o direito do consumidor e do trabalho, uma hora você esbarra. Ou como produtor ou consumidor, ou como empregador ou empregado. Isso daí é fato. Pode ser que outras áreas do direito você não esbarre. Então, o que que a gente viu? A gente viu que essa crise se iniciou e os trabalhistas, está ali de olho. A gente tem o regramento do artigo 2º, que diz que o empregador não pode passar para o empregado o ônus do negócio. É totalmente dele. Deu lucro é dele, deu prejuízo é dele. Existe aquela venda de força de trabalho. Em suma, no melhor português possível, o contrato de trabalho é isso. Eu vendo a minha energia, minha força de trabalho, que será direcionada em troca de dinheiro. Com aqueles percentuais que podem ser trocados, enfim. Então, quer dizer, primeira proibição. Não posso entregar para o meu empregado. Sem exceção. Não veio em casos disso, em casos daquilo. O que que a gente tem na CLT? Artigo 501 e 502, que é a demissão em caso de força maior. Para a gente, da área trabalhista, não tem diferença. Caso fortuito, como é? Força maior e... Como é o nome do outro? Caso fortuito. Caso fortuito? É. Não tem diferença. É de natureza, cena da natureza. Para a gente... É. Coisas que o empregador não contribuiu. Então, para a gente não faz diferença. O 503, que fala mais efetivamente da redução de salário, não foi recebido pela Constituição. Então, a gente não considera o 503. E aí, a gente tinha a opção do 486, que é o tal fato do príncipe. Acho até que eu cheguei a comentar contigo, com o Fernando, o negócio tal. E o que a gente tinha era isso, né? O negócio foi crescendo, foi crescendo. Jogaram para a gente uma lei ordinária, 13979, novinha. Onde ela trouxe algumas medidas já, mas para quem tinha caixa. Para quem não tinha caixa, ela era paliativa. Paliativa, porque qualquer opção trazida pela lei 13979, você tinha que pagar, né? Aí a gente fazia aquela análise de cenários. É muito melhor colocar em férias, porque economicamente nós só teremos mais 3, 4, 5 meses úteis no ano. O empregado ainda tinha que tirar férias do período aquisitivo presente para 2020. Então, seria mais inteligente deixar de férias. Aqueles empregados faziam aquela recolocação em banco de horas. Mas, no final das contas, tinha que pagar. Ou banco de horas, ou férias, ou licença remunerada, ou blá, blá, blá. Tinha que pagar. Então, a gente ficou nessa celeuma do tem que pagar. Então, acho que podiam, as empresas que tinham caixa, que tinham gordura, planejamento estratégico, montagem de cenários, que eu acho que elas estão acima, às vezes, até das pequenas empresas, né? Tem advogado trabalhista, tributarista, tem um programa de complice, elas têm para onde correr. Essas ficaram mais fortes, né? Eu acho até aquele negócio do darwinismo social, de o cara, eu fui estudar aquilo, né? Como eu estou sociosa? Eu fui estudar aquele troço. Surreal. Aquilo tem que passar de madrugada tomando uixi para falar daquilo. Enfim, então, eu vi que se ligou ali, né? Eu vi que ligou ali. Então, a seleção natural, quem tinha caixa, gordura, planejamento, blá, 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 foi ficando. E isso eu trago também para o microempreendedor. Por quê? Porque eu, como empregadora doméstica, eu também fui dando morte lenta para a minha empregada doméstica. Afastei inicialmente, como licença remunerada, né? Estava podendo. E aí, depois, converti para férias, ainda podendo. Não sei até quando que eu vou segurar. Mas é o que eu digo. A empatia de você olhar para aquele que é menor que você, né? Regras de OIT, tratados internacionais, esse conceito todo, essa hermenêutica humana, né? Que eu sempre acho muito importante dentro da área trabalhista. Então, essas medidas um pouco paliativas vieram. E o negócio continuou piorando. Quando a gente recebeu a 927, que é a primeira MP, também com medidas onde tinha que ter caixa, e o caixa acabou. Aí veio, cadê o governo? Cadê o congresso? Cadê o dinheiro do FGTS? Cadê o dinheiro do seguro-desemprego? Cadê o FAT, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador? Cadê? Cadê todo esse sistema, né? O dinheiro do sistema S. Cadê? 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 Aí ficou nesse cadê, cadê, cadê. Quando o governo veio, eu digo, colocou a carteira na mesa, através desse programa da medida provisória 4936. E assim, quando a gente leu, eu peguei uma tarde pelo aplicativo aqui, um aplicativo que o Volgan tem. Todo mundo tem o Zoom. O Volgan tem outro aplicativo, né? Que Barry. O Volgan é diferenciado, né? Ele é diferenciado. Ele é cheio da maruai. Eu vou falar mal dele, que ele dorme cedo. É só dele. Ele dorme cedo. Velho é assim. Velho dorme cedo, normalmente. É, mas é que ele acorda 4 da manhã, amigo. Ele pula a corda, ele corre com paraquedas. É, não, tira. Só se for a amarelinha. É, não. Ele filma para a gente ver. Deixa o bichinho. Não, deixa o bichinho. Enfim, aí passamos a tarde, eu, Alice e Volgan, no aplicativo, estudando a 936. O primeiro choque que todo mundo teve foi da constitucionalidade. Digo, gente, mas como assim? Quer dizer, aquela conversa que vinha, a medida provisória vai vir, a gente vai poder reduzir o salário. Gente, mas que mágica é essa? Você não pode reduzir o salário para o acordo coletivo. Ponto. Tem dúvida de interpretação. Não tem nenhum pontinho ali que dê uma dúvida de hemenêutica, entendeu? Interpretação do vídeo. Não tem, é claro. Não pode. Só por negociação coletiva. E aí vem baseado em 10 milhões de artigos aí da OIT, que é a relação tripartite, né? É a empresa, é congresso e a parte dos trabalhadores representados coletivamente. Porque individualmente o mandoria não faz verão no direito do trabalho. O direito do trabalho nasceu coletivo, né? A força de 100, 200 empregados negociando é muito, muito maior do que um empregado indo lá negociar seu próprio contrato de trabalho. Enfim. Então, a gente teve esse choque de constitucionalidade. E eu te confesso que a gente foi passando pelos artigos, assim, meio, meio pouco, né? Digo, pô, mais 25 e tal. E aí a gente entrou. Por que vocês estão rindo? Meu copo. Estão falando do meu copo. Ah! Vou te dar uma caneca do cafeína, Dani. Olha aí, ó. Olha a minha caneca. É o meu cliente da Azul. É o meu cliente da Azul, porque eu também sou advogado da Gol. E ele tá perguntando se é da Gol o copo laranja. É não, é de uma cachaça que meu filho tomou em algum lugar. Olha, é difícil esse pessoal na live das 10, viu? Porque fica cansando nossos copos. Na live das 3 horas da tarde, eles não fazem isso. Candil tá com a caneca também, viu? Enfim. Então, amigo, o que nós temos é esse cenário. E todo mundo considerando o estado de calamidade pública. Lembra que eu até te perguntei se o decreto, como ele veio, dizendo exclusivamente o estado de calamidade pública, apenas para o artigo 65 da 101 barra 00, que é a lei de responsabilidade fiscal. E eu fiquei naquela dúvida. Ué, agora, será que essa MP já nasceu na Timorta? Porque os efeitos da calamidade pública eram exclusivamente para o artigo 65? Aí, depois de estudos e tal... Não, não era. Ela pode ser ampliada. Então, tá. Decreto Legislativo número 6 de 2020. Trouxe aí a calamidade pública para a gente. Dá para parar de brincar com a luz, que eu estou falando sério? Ou vai ficar a luz dando com a luz? É a tela da TV. É a tela da TV. Ela está passando. Dá para desligar a TV? Vai, mas não dá, porque a lei está aqui. Quero caneca do café. Amiga, tu não tem uma caneca do café ainda, amiga. A lei está na TV. Boa. Todo mundo agora quer essa caneca. Vamos fazer um sorteio dessa caneca para quem vai aguentar a gente até o final aqui, Dani. Bora fazer um sorteio da caneca. Só para estirar. Vai, amiga. Continua. Enfim, amigo. Então, a gente ficou nesse cenário e várias vezes, já várias lives que eu já estou fazendo aqui, já não sei há quanto tempo que eu estou presa aqui, fazendo live, e toda vez, até falando com o doutor Igor, que é juiz, com outros amigos do Ministério Público, quer dizer, todo mundo ponderando a constitucionalidade. E, como eu te falei, sempre dá um arrepiozinho a gente conversar, 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 e dizer, ah, mas é essa questão da constitucionalidade, a gente deixa... Como deixar para lá a questão da constitucionalidade? Mas aí vem aquele cenário. Vamos enfrentar e esperar uma modulação de efeitos, com uma interpretação conforme, aquelas coisas de interpretação constitucionais? Professor, tu tá com moral, né? Nossa, eu vou até calar agora e deixar o Daniel falar. Vai, Daniel. Vou passar essa vergonha no crédito, não. Vai. Minha amiga, meu prazer enorme estar com tanta gente legal, tanta gente importante aqui na tua live. Você realmente tem todo o respeito e a consideração dessa rapaziada aí. E é interessante a gente falar sobre isso, principalmente porque direito constitucional é uma paixão reprimida, né? Toda a minha história de vida começou com direito constitucional, começou aprendendo direito constitucional. Graças à oportunidade que o seu Marcarelli de Machuai me deu, você monitor direito constitucional na minha faculdade. Então, é daí que vem o lance do direito constitucional. Mas a gente precisa, me apertar na síntese, falar de controle de constitucionalidade. E por que a gente vai falar de controle de constitucionalidade? Porque a nossa discussão, toda celeuma em que pese isso estar rolando no direito trabalhista, toda discussão, ela existe em decorrência da possível constitucionalidade e inconstitucionalidade da norma jurídica que a gente está discutindo. Veja, primeiro, interessante acertar que a gente está tratando aqui de controle concentrado de constitucionalidade. Portanto, esse controle concentrado ocorre diretamente direcionado ao STF e compete privativamente ao STF fazer análise de uma lei ou ato normativo do Poder Público Estadual Federal para entender se ele é contrário ou não ao texto constitucional. Perfeito? Então, para ficar claro. E o que a gente está falando aqui? Se é ou não é inconstitucional, a medida provisória é 936, que a Aline falou tão bem. A 936 que ela vem se debruçando durante tanto tempo já com todo o pessoal brilhante aí do direito de trabalho, Fogan, Alice, o Igozani, a rapaziada que é envolvida no direito trabalhista, de fato, tem quebrado a cabeça com isso. E, assim, ao longo do Brasil, todo mundo que tem posicionamentos com relação ao direito do trabalho tem quebrado a cabeça. A primeira face, quando a gente observa, de fato, a 936, ela pende de inconstitucionalidade. De cara, a gente já pode dizer, olha, isso aqui é no mínimo desafiador, porque eu estou falando em mexer em direito fundamental, em mexer em direito que não deveria ser mexido em nenhuma circunstância. Ocorre, minha querida, que a situação que nós vivemos, a situação social que nós vivemos hoje, em decorrência do coronavírus, é uma situação que sugere, efetivamente, uma modificação, uma quebra de paradigma, uma modificação, de fato, de circunstâncias que a gente jamais imaginou. Nem os doutrinadores de vanguarda pensaram em uma situação como essa, porque ninguém nunca viveu essa situação. E aí, o que acontece? É editada a medida provisória, e essa medida provisória é editada com a característica fim. Eu vou deixar as empresas morrerem, e por consequência, com a morte das empresas, eu tenho um enorme número de desempregados, ou eu vou autorizar que haja alguma espécie de composição, tendo em vista uma série de modificações que ocorreram, inclusive na norma infraconstitucional, e aqui eu falo especificamente da Lei de Liberdade Econômica, porque se mudou o direito trabalhista, também mudou o direito civil. A Lei de Liberdade Econômica muda agora em janeiro de 2020, e essa lei preza muito mais pelas relações privadas, ou seja, as relações entre as partes passam a ter valor diferenciado. Salvo o melhor juízo, é 13.879.2020 a lei. É 2019, mas com a vacância e o leves até 2020, ela entra em 2020. E o que acontece? O que buscou... 13? Qual é o número? 13? 13.879. Salvo o melhor juízo. 13.879. É de 19, mas entrou em vigor aqui em 2020 agora. E o que acontece? Em síntese, ela modifica circunstancialmente o condimento civil brasileiro, e ela dá mais força à relação do desejo da vontade privada. As partes passam a compor, sejam essas partes pessoas físicas ou jurídicas, o efeito da composição entre as partes, porque nós estamos vivendo uma espécie de neoliberalismo, a espécie de política governamental atual, e aqui sem querer fazer qualquer espécie alusão à política, de lado A ou lado B, isso não me interessa, interessa a nós aqui a técnica jurídica, mas nós vivemos uma espécie de Estado neoliberal. E esse neoliberalismo tem como consequência as relações privadas se construírem e se resolverem entre as partes. É a ideia do princípio da intervenção estatal mínima, o Estado vai intervir o mínimo possível nessas relações. Veja que essa característica... Que foi o espírito da reforma trabalhista, né? É exatamente o caminho da reforma trabalhista e a característica desse novo modelo de pensar, modelo econômico de pensar e etc. O Estado deu dois passos atrás. Sendo assim, seria teoricamente, em condições normais de temperatura e pressão, como dizem os físicos, impossível que isso ocorresse na seara trabalhista, porque a seara trabalhista sempre mudou pela coletividade, pelas relações sociais. Mas no momento e na circunstância que nós nos encontramos, talvez tenha sido a saída mais... Eu não digo justa ou adequada, porque eu não quero fazer o juízo de valor, mas a melhor saída é encontrada para que nós possamos passar por esse momento dando a oportunidade de que, ao invés de levar todos a óbito, e eu estou falando das empresas, das atividades empresariais, o governo consiga distribuir um pouco o grande prejuízo, colocando todo mundo em aparelhos, mas mantendo todos vivos com a redução de salário, com a suspensão temporária do contrato de trabalho, mas permanecendo o contrato vigente. Ou seja, as pessoas permanecem empregadas, mas, em contrapartida, eu te deixo empregado e, em contrapartida, eu vou ter esse alívio nas minhas contas para saber se a gente vai conseguir chegar depois desse momento, de tal forma que a gente consiga se restituir, aqui, indiscutivelmente, haverá uma grande recessão. Hoje já se fala em PIB negativo. A tendência não é das melhores. Mesmo com todas as medidas, a tendência não é das melhores. E aí ocorre que, diante dessa circunstância, diante dessa possibilidade, óbvio que os empresários começam a trabalhar com a possibilidade de fazer esses acordos, de entabular esses acordos, de construí-los. Mas, um partido político ingressa com a ação direta de inconstitucionalidade, ação essa, número 6363, que cai nas mãos do ministro relator, Ricardo Lewandowski, e é exatamente sobre isso que a gente está discutindo aqui. Porque, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é o seguinte, quando vai para as mãos do Lewandowski, essa ação direta de inconstitucionalidade vai com o pedido de expedição de liminar para que torne sem efeito o artigo 7º da medida provisória 936. Aqui eu tenho algumas consequências, o cerne dela é o 7º, o resto é consequência, é por arrastamento. Exato. Mas o cerne dela é o artigo 7º, que é exatamente o artigo 7º que vai falar sobre a possibilidade de redução. Está aqui, ó. Durante o estado de calamidade pública, se refere ao artigo 1º, o empregador poderá acordar a redução proporcional ao jornal de trabalho e salário de seus empregados por até 90 dias. É exatamente aqui o núcleo duro dessa discussão. E quando ele lá na 6363, na ADIN 6363, faz a modificação e libera uma liminar parcial dizendo que, a partir daquele momento da publicação da medida provisória, perdão, da expedição da publicação da liminar dentro da ação direta entre constitucionalidade, efetivamente, todo aquele, no prazo de 10 dias, que fizer acordo empresa e empregador, precisa chamar, em tese ainda, com a valoração de que o empregado é ípolo suficiente, todos os sindicatos para que os sindicatos possam chancelar aqueles acordos desde que haja um determinado valor. Agora aqui, a gente precisa pensar no seguinte, falando especificamente sobre controle de constitucionalidade. Eu tenho alguns temores. E aí aqui eu vou abrir para você para poder te falar um pouco sobre essa ADIN especificamente. Eu tenho tanto a ADIN para a gente dar uma lida aqui, quanto tem o texto da ADIN e eu vou me reservar especificamente as fases finais do texto dessa ADIN para que você verifique exatamente o que foi concedido pelo ministro relator. Ele diz o seguinte... Que parte da sua estática? Eu estou com ela aberta aqui também. Estou nas últimas páginas. Eu estou na página 16 e na página 17. É o último parágrafo da 16 e a 17. Diz. E suposto. Com fundamentos das razões acima expedidas, refiro, em parte, a cautelar... Aqui anote. A de referendo... Cautelar... Estou anotando mesmo. ...referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal para dar interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 4º, artigo 11, da medida provisória 936 de 2020, de maneira a assentar que os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária de contratos de trabalho deverão ser comunicados pelos empregadores aos respectivos sindicatos laboral no prazo de até 10 dias corridos contados da data da sua celebração para que, querendo, deflagre negociação coletiva importando a sua inércia em anuência com o acordo pelas partes. Perfeito. Então, aqui ele diz expedirei parcialmente o teu desejo. Em síntese, foi isso que ele falou. Mas eu tenho aqui algumas observações. Eu tenho uma observação que você já fez quanto ao conteúdo. A inconstitucionalidade de ler o ato normativo ela é quanto à forma ou quanto ao conteúdo. E nesse caso específico, a gente já discutiu que o conteúdo, provavelmente, em condições normais de temperatura e pressão, seria considerado inconstitucional. O que não está declarando a inconstitucionalidade nesse momento é estarmos vivendo sob a égide dessa pandemia. E essa pandemia cria uma circunstância que, de fato, a gente nunca experimentou. Então, a gente está aprendendo, como diz o Shói sempre, com muita propriedade, a gente está consertando o avião voando. E acaba sendo complicado. Mas, se eu for observar o conteúdo efetivo, o conteúdo já se põe ou já se presta a ser um conteúdo inconstitucional, pelo menos em tese, da medida provisória. Agora, vamos para a forma. Exato. A ação direta de inconstitucionalidade, ela é tratada especificamente pela lei 9868-99, que é a lei de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de inconstitucionalidade. Repete aí o número da lei que o pessoal me pergunta. 9868-99. 9868-99. Pode falar. Aí, aqui, se a gente observar na sessão 2, a sessão diz o seguinte, da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, é uma cautelar ou uma antecipação de tutela dos efeitos definitivos. O que é isso, meu povo, que não é do direito? Eu estou puxando aquilo que eu quero, efetivamente, no mérito, para o começo da ação. Por quê? Para uma série de fatores que me deixam, que me permitem fazer isso. Ok? Tranquilo? Olha o que diz o artigo 10. Salvo no período de recesso. Agora eu quero aqui uma outra observação. Salvo no período de recesso. Eu não posso dizer que a gente está num período de recesso. Eu poderia dizer que a gente tem uma condição específica forçada e diferenciada, mas que não pode se equiparar efetivamente a um recesso. Tranquilo? A medida cautelar em ação direta será concedida por decisão de maioria dos membros do tribunal. Ou seja, em tese, a decisão que supõe cautelar em ação direta de inconstitucionalidade tem como pressuposto uma análise da corte constitucional em sua maioria. E quando eu falo de maioria, eu falo de dois terços dos membros. Portanto, essa decisão formalmente ela deveria passar salvo o melhor juízo e aqui eu consigo compreender interpretações em contrário, respeito-as, entretanto não comum com elas, ela deveria passar efetivamente por uma decisão por maioria absoluta dos membros. Tanto é e o que faz crer ainda com relação a isso, minha querida amiga, é que lá na decisão dele ele diz que esta minha decisão é a de referendo. A de referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Está escrito. está lá na decisão do ministro. Ou seja, suponhamos que nós vencêssemos a ideia do recesso. E aí, ele, em tese, poderia trabalhar o tema, só que esse tema, para que as ações diretas de inconstitucionalidade, elas tenham os seus efeitos, elas possam aurir os seus efeitos e como regra o efeito erga homens porque o que é isso? A todas as pessoas. O que eu estou trabalhando efetivamente nesse momento é a possibilidade de que essa consulta se é constitucional ou inconstitucional a lei ou ato normativo do poder público estadual ou federal contra a Constituição da República, ela precisa ser chancelada ou assinada por dois terços dos membros daquela casa. São 11 membros. portanto, oito membros trabalhariam a chancela ou trariam a possibilidade de gerar esse efeito, inclusive para modular os seus efeitos. Porque segundo o artigo 27 da mesma lei, essa modulação ocorrerá pelo interesse de dois terços dos membros da casa, podendo tornar o efeito ex-nuc, ex-nuc ou pró-futuro. Mas essas decisões, veja, aqui eu tenho um problema, um problema na norma material que pode ser uma norma inconstitucional se não fosse a circunstância da calamidade pública e eu tenho uma aquisitação formal. Ou seja, a forma porque é posta a ação direta de inconstitucionalidade e a opção com que foi concedida para a suspensão efetiva parcial desse direito em consulta também pode estar evada de inconstitucionalidade. Por quê? Eu preciso da reunião dos membros. Ah, mas não está funcionando agora. não está funcionando mas eu tenho exemplos que a própria Justiça tem nos dado. O TRE daqui tem dado um excepcional exemplo fazendo reuniões inclusive sessões e agora o TJ começa a fazer sessões por videoconferência. Ou seja, é possível decidir? É. Desde que eu respeite o rito e desde que eu respeite a lei. E aí a gente fica com o limbo porque o que a gente vai dizer para os nossos constituintes que na prática eles querem saber. Eu posso ou não posso fazer o acordo? Esse acordo vai valer ou não? Espera aí, Dani. Então vamos só dar uma traduzida aqui. Vamos lá. Em tese essa liminar teria que ter sido já em plenário e não monocraticamente. Em tese a própria decisão diz que ela será adreferendada. Por quê? Porque ela tem que ser submetida ao plenário. Porque se eu estivesse em um recesso efetivo a decisão dele valeria. E não caberia nenhuma espécie de discussão. Meu amigo Zé Alberto Siloete, um beijo no coração ao secretário-geral, amigo, irmão, jujiteiro, faixa preta, um cara. Então... O Beto sabe que... Ei, Daniel, eu abro essa live e eu fico aqui na esperança que pode ser que não tenha ninguém, mas o Beto vem. Essa live tem o nome de Vida Inteligente na madrugada, porque só tem gente chique aqui. Deus me livre. Bom, vamos lá traduzir então, Daniel. Vamos lá, meu irmão. Vai. Via liminar monocraticamente ela já está lá de forma duvidosa. Ela deveria, por não estarmos oficialmente em recesso, estamos inclusive com audiências em Sejusque, eles estão tentando instalar os sistemas, os links, disponibilizando telefones via as petições, TRE, TRT, que é onde eu atuo, TJ, te confesso que não tem intimidade ali. Então, já poderia ter sido convocado de forma a respeitar o quórum. A própria norma diz isso, né? O próprio despacho que é dado em sede de eliminar e cautelar, ele já fala sobre isso, que a norma é a de referência do cenário. Pois é, ele coloca isso dentro da própria... dentro da decisão dele, está escrito. Dentro da decisão dele. O que eu li para você foi a decisão do ministro. Ou seja, eu tenho uma MP que pode ter problema, que você já narrou muito bem esse problema da MP. Eu tenho uma ADIM que pode ter problema na sua construção e no fim das contas o que vai valer? Eu mantenho a discussão. No fim das contas o que deve valer a minha orientação para todos os nossos constituintes é faça os acordos. porque, de qualquer sorte, mesmo que isso seja declarado inconstitucional depois, a gente vai ter que avaliar o depois, depois que passar toda essa situação. Porque, diante da situação, eu consigo compreender, inclusive, o governo federal. É necessário que a gente passe por isso de alguma forma. Como é que eu vou passar por isso? Em que pese nós sabermos que o empresário assume o risco da produção do resultado negativo e, portanto, do prejuízo, eu não tenho aqui um risco proveito. Eu tenho aqui um risco fadado ao insucesso, ao desaparecimento. Então, quando o governo federal traz a possibilidade efetiva de que as pessoas possam ter essa concessão e esse acordo é manifesto a partir das vontades e assegura que os servidores, durante aquele prazo do acordo, não percam os seus empregos, talvez seja a saída que a gente possa encontrar. Agora, de outra sorte, eu também tenho outros pensamentos. Porque, imagine, se nós começarmos a modificar aquilo que, teoricamente, é cláusula pétrea, esse argumento é um argumento que destrói o próprio texto constitucional e, portanto, cria um novo estado. É daí que o meu raciocínio não passa, entendeu? Quando eu bato aí, eu volto. O problema é a gente fazer análise sobre o contexto total e, por fidelidade e respeito a quem nos assiste, quem nos escuta, nós precisamos relatar todas as possibilidades e, efetivamente, esse argumento em qualquer outra circunstância de temperatura e pressão, como eu já disse anteriormente, não seria um argumento válido. Seria um argumento ilógico. Não, ele não seria nem ideia. Ele não seria nem cogitado. De jeito nenhum. Se a gente for bater o pé, eu tenho lá uma proibição expressa no 60 parágrafo 4. Exato. O projeto de lei, emenda, tenente de abolir, ou seja, é complicado. E, Daniel, fala pra gente aqui a parte do... Vamos lá, né? Vamos dar vida aqui pra ela numa linha do tempo. Saiu essa liminar e aí ela tem que ir pra plenário pra eles ratificarem ou não, né? Em tese, ele tá dizendo aqui pra gente o seguinte, ó. Em tese, ele diz pra gente o seguinte, vamos lá de novo pra eu achar essa criatura aqui, ó. Isto posto com o fundamento da Jornal da Cientificação, defiro, em parte, a cautelar. A de referendo. Ele está deferindo, mas essa cautelar precisa ser a de referendada. Por quem? Pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Se ela não for a de referendada, acabou com a antecipatória, com o pedido de eliminar. e vai continuar valendo a 936. Porque a gente ainda tem um outro problema. Ih, peraí, peraí. Segura aí o seu raciocínio. Então, a própria liminar, então, ela só terá validade pós-referenda, referendo do plenário? Ou ela já vale hoje? O que ela diz, o que ele diz pra gente é, isto posto, defiro as razões acima, expedidas, em parte, cautelar. Ele está deferindo, mas ele carece de ir a de referendo. Por quê? Ele defere imediatamente, e ele sabe, porque a própria norma diz, que para fazer essa espécie de concessão, carece da maioria dos membros. E, portanto, ele já faz e diz, olha, referenda aí. Porque você precisa referendar. Se você não referendar, eu tenho um problema. Que problema? Um problema formal, na minha decisão, em cautelar, em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Tá, mas vamos continuar na vida dela. Tem sessão plenária aí? Eu vi dizendo que tinha um dia, estava marcado para 16 de abril, ou 24 de abril. Não sei qual é a data aí, se alguém souber essa informação, informe aí pra gente. Chegando lá, o que o plenário vai fazer? Eles vão, primeiro, referendar ou não referendar, eliminar, e depois julgar o mérito da DI. Correto ou não? Positivo e aperante. Eles precisam fazer a observação. Na hora da sessão plenária, a primeira coisa que eles precisam verificar é o quórum. Porque eles precisam de um quórum para fazer todo o trabalho. Eu estou em sede de controle de constitucionalidade. Eu preciso da casa acima de dois terços. Então, eu preciso ter os dois terços lá. Eles vão pegar isso que já foi deferido. Eles vão fazer a observação de deferimento ou indeferimento. Eles podem referendar ou não referendar. Se eles não referendam, a decisão é teratológica. Porque, ao meu entender, no fim das contas, com todo o respeito, inclusive do ministro, acaba havendo uma decisão teratológica. E, nesse momento, o mais salutar para o país é a manutenção da 936. mesmo que a 936 tenha qualquer espécie de dissabor, é melhor manter vivos e saudáveis, ou ao menos ligados em aparelhos, para que, a posteriori, nós consigamos nos reerguer, porque vamos enfrentar recessão, óbvio. E essa decisão, além de ser uma decisão jurídica, é também uma decisão política. Porque não podemos esquecer que nós estamos falando de, olha, direito é fato social. E, aqui, a gente está falando de um fato social com valor econômico. Então, se eu estou falando de um fato social com valor econômico, ou eu mantenho as empresas ávidas a pagarem os seus servidores, ou eu dou um socorro a eles, ou o Estado quebrará. Porque essa ideia de que o Estado consegue sustentar tudo, ele não consegue sustentar. O Estado vive e ele gira a economia a partir da iniciativa privada. O Estado, ele acaba se equilibrando dentro dos pilares estatais. Entretanto, o Estado necessita de uma economia ativa. E o grande desespero é eu vou deixar os empresários quebrar? Porque se eu deixo os empresários quebrar, eu tenho desemprego, recessão, inflação e todos os males que acarretam a partir de um ponto em que eu deixo, efetivamente, quebrar o Estado. as MPs, elas vêm para tentar auxiliar efetivamente. E o Beto diz aqui, sei que essas MPs vieram para tentar salvar os empregos, mas vejo como todas paliativas. Se não houver injeção na economia por parte do governo federal, elas já estarão inócuas. Perfeito, Beto. Eu concordo com você efetivamente. Exatamente por isso, e o que é necessário fazer é tenta dar o apó e precisa financiar, porque se não houver uma grande injeção de recursos nesse momento, a gente vai ter uma economia estagnada. Daniel, fala para mim dos efeitos ex-tunc, para trás, o ex-nunc para frente. Sobre esse plenário, pode esse efeito ser modulado para frente? Tipo assim, você olha, a MP até é inconstitucional, mas a gente vai declarar inconstitucionalidade daqui a 90 dias? Perfeito, minha irmã. Eu vou lhe dizer, e isso está escrito lá no artigo 27. O artigo 27 da 9868 vai dizer o seguinte, olha lá, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse econômico, e aí eu tenho um binômio, segurança jurídica e excepcional interesse econômico, excepcional interesse social, perdão, poderá o Supremo Tribunal Federal por maioria de dois terços de seus membros restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Qual é a regra do controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade concentrado e abstrato, concentrado e abstrato, que é esse controle por adívio. primeiro, eu tenho planos potenciais, são as pessoas que podem propor que a regra é presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, governador de Estado, assembleias legislativas reunidas, partido político, conselho federal do AB, sindicatos de classe e uma regra do artigo 102 ou 103 da Constituição, perdão, agora me falo a memória, mas eu acho que é o 102. Essas pessoas podem propor, eles propõem diretamente a Suprema Corte que é a Corte Constitucional e a Suprema Corte dará o efeito dessa decisão contra todos, porque aquilo que lá é decidido, como eu não estou falando de um caso fulano e beltrano, Chico contra Pedro, Maria contra Zé, eu não estou tendo efeito entre as partes, eu preciso trazer uma norma em tese, isso é uma consulta e essa consulta é, isso aqui é constitucional ou inconstitucional? Essa foi a pergunta. Por isso que a decisão precisa ser em tese erga-ônis para todos, a resposta é contra todos. Entretanto, essa decisão contra todos, ela pode ser modulada, ela pode ser variada. Se é contra todos e a decisão natural, em regra, normal, ela é contra todos e se ela é declarada inconstitucional, ela sempre foi inconstitucional, então ela sempre será desde sempre inconstitucional, desde o seu nascimento. A ideia do ex-tum que é, nasceu inconstitucional, se nasceu inconstitucional, é igual desde sempre. Se nasceu inconstitucional, nunca pode aurir efeitos. Aquilo que nasce inconstitucional, inconstitucional será para sempre. Quando eu falo do efeito ex-tum que é, a modulação é permitida desde que eu tenha interesse social ou interesse econômico e a segurança jurídica precisa ser primada. A segurança jurídica precisa ser primada. Exatamente. Então, eu preciso cuidar da segurança jurídica e do interesse social. Se eu estou observando para isso e é possível eu tenho coro, eu posso trazer esse ex-tum para ex-num que é de agora em diante. Ou seja, da data da publicação para frente essa norma inconstitucional e para trás. Para trás valeu tudo. Eu não vou discutir o que aconteceu para trás. Por quê? Segurança jurídica e interesse social. E qual é a ideia do Pro Futuro? Eu voto nessa receita aí, viu? Pro Futuro ainda é botar para frente. Eu posso dizer, olha, está tudo errado, mas valerá esse erro daqui a 120 dias. Valerá esse erro o ano que vem. Ou seja, eu estou colocando para frente a possibilidade de modular os efeitos dessa decisão que é contra todos que erga ônibus. Simples assim. Olha, eu voto nessa configuração, porque ela, não sei, quem sou eu na fila do pão para estar dando opinião, mas ela parece assim, num primeiro olhar, resolver um pouquinho do problema de cada um. O problema da constitucionalidade, o problema do empresário, o problema do empregado e o problema do país. Mas, não sei, eu não me sinto, é muito cedo ainda para uma análise assim desse porte, né? Mas, eu fico muito feliz da gente trazer esse ponto em discussão, eu não vi isso sendo discutido em outras, eu acho que eu estou com milhas de assistir live, sabe? Eu já tenho duas mil horas de lives assistidas. Meu irmão, o Beto está trazendo outra informação, o Zé Alberto Simonetti é que o meu estava apagado. Olha o que ele está trazendo de informação. O governo editou a MP já considerando a inconstitucionalidade dela. Fizeram pagando preço. Não irão mitigar os direitos fundamentais e esculpidos na CF, sob pena de prejudicar a população que teve e salvaguardar os seus empregos. Logo, o Supremo poderá julgar em 10 anos a constitucionalidade, o objeto estará perdido. Ou seja, ele está dizendo que ele vai embora que está dando confiança. Rapaz, você está... Eu não tinha visto o meu estar apagando aqui. Essa é a grande ideia e o Beto está certíssimo. Óbvio que os técnicos do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Agora, a gente não pode deixar de entender que nós não estamos diante de uma decisão jurídica apenas. Nós estamos diante de uma decisão jurídico-política que precisa salvaguardar interesses econômicos. A decisão desses ministros pode quebrar ou não o país. Porque nós estamos falando da possibilidade entre um confronto aparente de normas. Eu tenho antinomia de direito aqui. Eu tenho um choque aparente de normas. Eu tenho direitos sociais do trabalho. Dos direitos sociais do trabalho tem reluz, porque ele é extremamente importante. Mas eu preciso equilibrar a economia e o bem-estar social. Eu preciso controlar o Estado. Então, eu tenho um conflito. Quem que vai valer mais para isso? A gente precisa da ponderação. Nesse caso efetivo, a melhor técnica jurídica utilizada é o princípio da ponderação. E aí a gente vai observar necessidade, adequação e proporcionalidade de sentido estrito. Exato. Eu estava conversando com o pessoal no grupo do Telegram. Estava mandando um áudio para eles, dando um início de um parecer sobre isso. E eu falei que a minha sensação... Ai, voltou. Qualquer julgamento não terá mais eficácia. Porque ele disse que vão jogar em 10 anos só. Mas é isso aí mesmo. Exato. E tem aquela questão, né? O Beto, se estiver ouvindo aí, ainda pode ajudar a gente aqui. Eu me sinto num duelo, tipo assim, a gente sai da lei ordinária, a gente vai para princípios fundamentais e a gente começa entre os princípios fundamentais a escolher qual é mais fundamental do que o outro. Então, quer dizer, o meu coração jurídico, eu sofro. Vocês sofrem também? A gente vai ter um problema sério, minha irmã. Porque princípios não têm um melhor que o outro. O princípio tem a mesma força. Então, como é que se pondera? Eu tenho uma situação específica à aplicabilidade do princípio da ponderação. Então, eles vão chocar, eles vão se bater, eles vão colidir e aí aqui eu vou precisar observar o seguinte, é o mesmo argumento que estão utilizando agora quando os governadores, os prefeitos e o próprio governo federal estão pedindo para que fechem as ruas, não deixem as pessoas abrirem seus comércios e etc. Ah, eu vejo muito discurso de, ah, as pessoas estão tolidas do seu direito de ir e vir. Irmã, tu tem direito de ir e vir, mas tu precisa estar vivo. Então, assim, eu tenho a preservação do Estado pela tua vida e eu tenho o teu direito de ir e vir. Eles vão colidir. Quem que vai estar certo? Eu preciso sempre chamar a ponderação, porque todos são princípios fundamentais. E veja, aqui não há um conflito aparente de normas, de uma norma de uma menor gravidade e maior gravidade. Eu tenho princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais têm o mesmo peso. Eu não tenho um melhor que o outro. Todos eles derivam da necessidade da proteção da dignidade da pessoa humana. Eu preciso controlar. E veja, o ministro Luiz Edson Fachin, em sua tese de doutorado, quando fala sobre o princípio do Estado mínimo, a teoria do Estado mínimo, a ideia dele é essa. Não adianta você falar de dignidade. E o texto constitucional é belo quando fala de dignidade da pessoa humana, mas ele esquece de mencionar que não adianta você ter a suposta dignidade material e formal se você não tiver um mínimo patrimônio que resguarde essa dignidade. Ou seja, botou-se na balança entre mexer na possibilidade de mexer nos salários ou perder o emprego definitivamente e quebrar o Estado, o que a gente vai fazer? E aí é que eu não quero julgar. Eu só acho que é uma situação e é um momento que a gente precisa aprender a viver. Não, a intenção de trazer o seu raciocínio para cá foi justamente fomentar essa discussão que eu não estava vendo. Mesmo as minhas duas mil horas de live dos outros professores e tal, as teses são trabalhistas e faltava essa pontuação constitucional. E essa informação ainda que o Beto trouxe aqui antes dele ficar chateado e ir embora quer dizer, a medida professora ainda vai ter ele tem super razão quando ele diz olha, aí ela vai ser julgada em 30 anos. Isso, eles ponderaram tudo. Eles botaram matéria que podem ser discutidas pra caramba e essas matérias como tem muito pano pra manga elas só vão ser julgadas daqui a 10 anos. E se fizer uma lei daqui a 30 e aí vai perder o objeto. A decisão sai apenas pra gente colar. Entendeu? Porque a gente precisa passar por isso. Amigo fazendo... Ai, tá aí! Tinha um morro que souberto. Um morro de rio. Não vai embora não, né? Amigos, então vocês que são inteligentes, são empresários, o que a gente pode deixar aí de uma análise assim, lógico, é sempre pedagógica, né? Ninguém tá fazendo consultorias aqui de casos concretos, mas orientando esses empresários, entendeu? porque fica naquela, como tu disseste no começo do teu discurso. O meu empresário, ele continua dando atenção a esse acordo ou não? Por quê? Tem coisas aqui pequenas que nós nem discutimos. A professora avólia Bonfim trouxe um ponto que é a questão dos embargos de declaração. Eu concordei. Por quê? Porque o ministro parece que não viu que houve 50% de desconto nos prazos da negociação coletiva na MP. Então, ele veio falando dos 617 da CLT completo. Todos os prazos. Outro dia para o sindicato, 8 para a confederação. Juntando tudo dá quase 34 dias. Então, ineficaz, né? Uma medida. Ineficaz é uma medida pobre, né? Não tem alma jurídica. Então, fora ainda essas questões, essas picuinhas, né? De sindicato que não tem telefone, sindicato que quer dinheiro para voltar a negociar porque ficou chateado por causa da reforma trabalhista. Tem toda essa questão prática. Sindicatos fechados. Então, quer dizer, valeria a pena ainda o empresário continuar, lógico, explicando todos os riscos, sabendo toda a verdade real. Valeria a pena ainda o empresário dar continuidade a esses acordos individuais e pagar o preço? Vou te falar o seguinte, minha amiga. A pergunta que não quer acabar. Agora, de forma geral e do fundo do meu coração, o dever de todo colega advogado é, primeiro, estar disponível para o seu constituinte, primeiro, demonstrar nesse momento para o constituinte que ele conhece o conteúdo, ele tem profundidade jurídica e que ele pode ajudar o cliente dele a atravessar esse período negro e demonstrar que há uma saída. eu entendo perfeitamente o caos que se abate, mas eu diria, decisões judiciais são feitas para ser cumpridas. Entretanto, nesse caso específico, como nós fizemos uma série de pontuações, seja na norma, materialmente, no seu conteúdo inconstitucional ou na sua forma inconstitucional, eu manteria a ideia da validade da 936, eu varia os acordos, entabularia os acordos entre as partes, porque, no mínimo, no fim das contas, haverá predisposição de boa fé e pode haver, por parte dos colegas advogados, o eventual prejuízo, a responsabilização também do Estado por aplicação do fato príncipe, porque toda essa celeuma se dá porque o Estado tenta resolver e aí, no fim das contas, se é declarado inconstitucional ainda há tempo de gerar prejudicialidade, o que eu honestamente não acredito, como o Beto disse, se isso for julgado daqui a bastante tempo, vai ter perdido o objeto e ele perdeu o time no momento que ele deveria fazer, mas, repito, eles precisam saber que é possível que tudo seja declarado inconstitucional. Se, mesmo assim, eles acatarem, valerá o risco, porque ou isso, ou a empresa pode ir à falência e com a falência a gente tem o creche, o caos do Estado. E, Daniel, assim, fazendo uma análise mais trabalhística da coisa, eu te confesso que eu arrisco aqui um parecer de que o ministro não chegou a exigir a negociação coletiva. Perfeito. Eu arrisco aqui um parecer no sentido de que ele ordenou que a comunicação fosse efetiva. Exatamente. Você precisa chamar o cara. O que eu estou orientando aos meus clientes? Não basta eu mandar simplesmente qualquer e-mail. Eu tenho que buscar para saber se esse é o e-mail real, talvez pagar uma carta registrada para que essa comunicação seja efetiva, comunicar ao mesmo tempo sindicato, federação, confederação, EMPT e outra coisa, eu não esperaria os 10 dias. Eu comunicaria todos ao mesmo tempo e protocolaria no Ministério da Economia porque senão você perde o leading time para a folha de maio. A ideia é essa. Entendeu? E aí, hoje eu participei de uma reunião e explicando esses cenários e outra coisa, isso daí serve também para você montar os cenários. Na advocacia consultiva eu monto três cenários, pessimista, o otimista e o realista. E dali eu faço cálculos na mão de riscos jurídicos porque para o empresário tudo faz se eu vou ganhar um fato do Príncipe, o fato de no Príncipe não interessa, não interessa qual é o mais barato. Qual é o mais barato? Quem gostaria de ver uma tese do Príncipe em juízo sou eu que nunca fiz um fato do Príncipe, eu adoraria ver um fato do Príncipe meio julgado. Mas para o empresário não adianta, para ele eu tenho que botar no papel. O que é mais barato? Correr o risco, não correr o risco? Então, quer dizer, hoje teve um empresário, eu participei de duas reuniões, uma hoje, ele disse que não vai correr o risco, ele vai demitir. Ele vai demitir com a força maior, ainda dei a opção para ele de fazer, sabe o que, Daniel? Homologação extrajudicial, que é pela reforma trabalhista, acho que é o 855. Então, quer dizer, esse termo de homologação de acordo extrajudicial não foi feito para parcelar a rescisão, mas estamos fora de temperatura e pressão em estado atípico. Então, eu ponderei, um desses empresários decidiu por 13 demissões e via homologação de acordo. O PJE está funcionando, então eu já vou protocolar, entendeu? E o outro decidiu entendendo os riscos, fiz um parecer bonitinho para ele, correu os riscos. E o que eu fiz? Inclusive, até vou deixar para o pessoal que estiver assistindo lá no grupo do Telegram. Eu criei mais uma cláusula, mais um parágrafo, falando sobre essa MP, sobre a necessidade da efetiva comunicação aos sindicatos, para que seja anexado ao já pronto acordo individual. Então, quer dizer, eu acho que tudo isso tem aquela, o romantismo, né, da discussão teórica, que eu acho lindo isso, essas palavras que tu fala em direito constitucional, eu acho isso sim, sabe, incrível. Incrível. Aí, aí, e outra coisa, como eu digo, você é professor também, uma coisa é a gente dar uma aula, né? Tese 1, tese 2 e tal. Outra coisa é você ficar peito a peito com o teu cliente, com o teu cliente. E ele vira, e aí, doutor? E aí, doutora? Então, as perguntas que eu tenho recebido pelo Instagram e tudo... Eu acho que, de fato, o que você tem feito é a melhor coisa. Eu não traria 3 cenários, eu traria 2. Eu diria, olha, porque, no fim das contas, ele tem uma única circunstância. Ou ele demite imediatamente e ele assume o risco do pagamento de tudo que ele tem que pagar mesmo e fecha as portas. Ou ele passa por isso fazendo os acordos e depois a gente vê o que é que vai dar do outro lado do túnel. O Beto tem razão para lembrar o seguinte aqui, estamos à beira de nos depararmos com os maiores dissídios coletivos da história do Brasil. Exato. É exatamente isso. Ou a gente passa por isso, ou a gente enfrenta e enfrenta com as possibilidades e ferramentas que a gente tem, ou, infelizmente, não vai ter o que fazer. Vai ter que fechar as portas. E fechar as portas prejudica tudo. Prejudica ele enquanto empresário, prejudica os trabalhadores, não segura os direitos dos trabalhadores e prejudica o Estado. Porque, além de tudo, ele é uma grande fonte arrecadatória de tributos para o Estado. Porque o direito constitucional é lindo. Eu sempre digo isso, mas sem o direito tributário para arrecadar, ele não é nada. É, né? Fica limito lá, né? Fica tímido. É, não adianta nada. A gente tem a Constituição de La Salle. La Salle que fala que a Constituição não pode ser letra morta. Óbvio, para ter toda essa manutenção estatal eu preciso ter dinheiro. de onde é que eu vou tirar o dinheiro? Da arrecadação. Exato. E também, Daniel, ainda tem a questão seguinte, qual é o fantasma que está lá do outro lado? O fantasma da demissão sem o pagamento das verbas, que é o que a gente chama de o famoso ganha, mas não leva no seu trabalho. Quer dizer, um microempresário que tenha seis, sete empregados, se ele tiver um carro dele próprio para vender e a justiça conseguir pegar bem, senão babau. Acabou. Perfeito, perfeito. Olha com o que que a gente está concorrendo. Os acordos são tão relevantes nesse momento, minha querida, sem querer induzir quem quer que seja, mas os acordos são tão relevantes que em um curto espaço de tempo ou se aceita acordo e passa por isso junto de mandada ou daqui a pouco você não vai ter emprego, não vai ter onde buscar nem indenização. Não vai ter dinheiro para pagar. Como é que você vai fazer? Exato. Você acabou de falar a mesma coisa. É exatamente isso. Eu aceitava o acordo das empresas em pouco tempo. Exatamente isso. Olha, tem empresa tentando vender carro, por exemplo, eles têm frota, cinco carros, estão tentando vender um ou dois. Não vende. Não vende. Não tem vendido. Com certeza. Então, quer dizer, é um cenário que assim, eu te confesso que eu tenho um lado consultora, empresária e eu tenho um lado jurídico apegado às normas condicionais, engessado um pouco ali pelo direito do trabalho, pela OIT. Então, eu estou assim, num conflito. Não se espassa por isso também. Está sufocando, né? Está sufocada. Eu fico, aí eu saio, vou andar lá fora. Vai! Daniel, a gente vai cair. Você tem 25 segundos para se despedir, meu amigo. Ah, minha irmã. Vai lá! Uma oportunidade. Um beijo para todo mundo. Beto, Shoy, todo mundo que estava aqui, todas as pessoas. Aline Laredo, estamos juntos. É nós, mano, precisamos. Obrigada, meu amigo. De coração. A gente está aqui. Fica com Deus. Beijo do coração. Até mais. Beijo. Galera, essa live vai lá para o Café e Nados. Vai ficar em...